E aí povo, beleza? Bem, finalmente estamos de volta aqui com mais um tutorial de Ace Combat, como jogar no caso. O vídeo de hoje vai ser um focado num negócio que eu percebo que o pessoal que é novato acaba sofrendo bastante, por mais que eu já meio que tenha feito só uma parte desse vídeo, que é como que faz para proteger bases e alvos aéreos. Bem, não é um negócio que eu vou dizer que é tão difícil, mas tem uns truquezinhos aí para a galera acompanhar. Vamos começar aqui primeiro com proteção de base na missão que é um pesadelo para a galera que é a 4-4-4. No caso, isso daqui eu estou jogando na dificuldade normal, não é necessário tanto assim ver os outros vídeos, porque é mais cobrido básico, essa parte aqui que eu estou agora é mais, ah, como que faz para fazer tal coisinha, as específicas e tais. Bem, claro, como sempre, a primeira coisa primordial para esse tipo de missão é, ou qualquer missão de Ace Combat é, leia o briefing, principalmente como Ace Combat 7 está em português, ele vai te dar um resumão do que está acontecendo e o que você vai ter que fazer. No caso aqui da 4-4-4, eu vou pular, mas basicamente proteja a base aliada. Vai estar vindo alguns alvos aéreos e você vai ter que proteger eles. Por que tem o Killian Briefing? Porque pelo menos você sabe que tipo de armamento você vai precisar usar. De início dessa missão, provavelmente vocês vão estar com o F-74, o F-4, se for DLC, o MiG-21, e provavelmente um desses caixiníssimos, como um F-14, ou talvez se você tiver dado uma farmada, um F-15, um SU-33, um MiG-29. Mas no caso aqui eu vou fazer igual eu fiz lá no outro tutorial, vou estar usando aqui o nosso bom e velho F-14. Ah, claro, vocês também podem acabar até tanto com as aeronaves de DLC desbloqueadas, como um F-18 Top Gun, um Dark Star, um MiG-35, um F-2. Essas são as aeronaves mais fortes. Se você está jogando pela primeira vez, eu até falo, pode usar. Mas no caso aqui eu vou estar fazendo um tutorial sem praticamente nenhuma parte, vamos dizer assim. Eu vou estar indo um pouco mais na apelância e vou estar usando o nosso querido MiG-21. Deixa eu trocar aqui e pegar aqui um armamento. Bem, caso vocês estejam usando o MiG-21, ou com incorporação armamentar, não. Vamos de F-14 mesmo, esperando para pensar. Por que o F-14? Bem, como vocês estão vendo aqui, eles estão usando o armamento LAM. O LAM, simplesmente, ele consegue pegar alvos de longa distância. Para esse tipo de missão, claro, usem armamentos R-R. Essa missão é muito pesadelo, que eu percebo que a galera fica, ah, é muito difícil e tals. Mas vou mostrar algumas coisas também que vocês precisam lembrar nesse tipo de coisa, já que esse combat tem algumas coisas específicas. Logo, lembrando, o que eu vou estar fazendo aqui não é bem exatamente pensado em pegar rank S. É pensado mais para uma primeira vez. Pular aqui, é cutscene! Decolar! É, a primeira coisa que vocês precisam se lembrar é, olhem o mapa. De início, aqui nessa missão, a gente não vai estar podendo usar nenhum armamento. E também os ovos, eles vão estar todos em brancos. O que que são os ovos em brancos mesmo? Ah, sim, são aqueles ovos que são opcionais. Mas você não vai poder atacar eles. Aqui você só vai poder ficar manobrando, hein, manobrando. Bem, quando começar para valer a missão, eu volto aqui, que é que eu vou voltar para as explicações. Então, já volto. Bem, agora aqui vamos praticamente começar a missão. Tá vindo aí daqui os teus bombardeiros. O primordial que vocês precisam se lembrar, além do mapa, claro, é o botão que quando aceita desbloquear, vocês apertam o triângulo e vocês vão ter que focar nos que estão escrito TGT. Não pense em ficar muito focando. Ah, mas o mapa tá me atrapalhando e sei lá o quê. Desativa, vocês ativam para ver onde tá vindo a galera. No caso, você tá tendo esses ovos que estão vindo ali do lado de cima e do lado de esquerda. E vocês vão apertando o triângulo para focar nos bombardeiros. Ah, mas esses ovos brancos, eles vão tentar pegar a base? Não, eles não tentam pegar a base. Vocês simplesmente foquem nos bombardeiros. Claro que também depende do jogo. Pode acontecer de tá vindo caças em cima ali da base e aí vocês vão ter que pegar eles. Mas aqui no caso, o foco é vocês pegarem aqueles ovos vermelhos o mais rápido que vocês puderem. Claro que o radar, ele não vai pegar a galera que tá ali longe, né? Só quando eles tiverem contato visual. Agora a gente teve contato visual ali com os outros três T1-95. E vocês foquem neles. A ideia aqui é simplesmente o quê? Desse tipo de missão. Vocês têm aquele alvo azulzinho com o quadrado em volta. O objetivo é vocês não deixarem eles se aproximarem. Quanto mais rápido vocês pegarem, mais tempo de vocês podem ter até de conseguir pegar esses outros ovos verdes para conseguir uma pontuação maior. Já que as vezes vocês estão uma demoradinha para aparecer, ó. Apareceram mais. Aí vocês pegam mais ou menos quem estiverem mais próximos de vocês. No caso ali, aquele T1-95. Vocês já apertam o triângulo, já miram nele. E mete bala. Ah, acabei errando aqui, porque tá na nuvem. Já lançou? Como o T1-95 não são o alvo de ficar se movendo igual caça, vocês já vão para o próximo. Que no caso são aqueles três ali. Vocês apertam o triângulo. Lembrem-se sempre, apertem o triângulo. E aí vocês vão acertando essa galera. Aí depois, caso aconteça igual eu tô deixando aqui de ter um pessoal que vai se aproximando da base. Deixa eu pegar aqui que errei. Acertei. Caso aconteça isso daqui, que tá acontecendo agora de estar se aproximando. Que as vezes pode acontecer. Vocês vão correndo para o que estiver mais próximo. Que são aqueles três ali. Claro que só três não vão acabar destruindo a base. Só se vocês acabarem rolando e enrolando muito. Muitos acessos segredos desse tipo de missão também é a própria velocidade que vocês estão fazendo ela. Vocês ficarem enrolando, enrolando, enrolando. Pode acontecer de vocês tomarem uma missão falhada. Peguei ali os dois. Aí vai sobrar esses outros dois, ter o T1-95 aqui em cima. Vocês apertam triângulo, muda para cada um. Claro, não apertei só triângulo uma vez. Vocês podem ficar apertando triângulo várias e várias e várias vezes até pegar no alvo que você quer. E conseguimos passar aqui da missão. Lembrando que isso daqui não fez tanto pensando em pegar o Rank S. E missão completa. Isso daqui é como normalmente vocês protegem alvos à terra. No caso ali que é a torre de controle, a nossa base. Agora vamos lá para como que se protege alvos RR. Para fazer alvo RR, bem, é a mesma coisa. Primeira coisa que vocês vão fazer. Ler o briefing. Ah, e também antes que eu me esqueça. Sim, todo jogo tem esse tipo de missão de escolta. Então não muda muito a estratégia. Primeira coisa que lê o briefing. Eu pulo que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu até posso explicar. Essa missão aqui a gente está tendo que proteger o aeronave de carga de alvos Ar-Terra. Então como é Ar-Terra e nessa missão aqui vocês já voltar um pouquinho mais avançados. Vocês podem usar umas aeronaves que vão fazer um pouquinho mais rápido. Por exemplo, um SU-30, um MIG-31. A pessoa que eu não recomendo tanto, por mais que ele seja bem rápido. Ou talvez até a minha essência podem ter um SU-30SM, um SU-34, ou até mesmo, deixa eu ver aqui também o outro, com F-15E. Essas aeronaves até mesmo, como eu pensei, umas aeronaves de DLC aqui, como sabe, as de Top Gun. Essas aeronaves aqui é Ar-Terra. Mas o que eu sempre recomendo nesse tipo de missão é pegue a aeronave multifunção. Por quê? Porque pode acontecer de aparecer uma aeronave a ar e você tem que acabar enfrentando algum outro tipo de alvo. Ah, mas eu vou estar com o alvo Ar-Terra. Não se preocupa. Se você já tem um, você chegando aqui, você já deve ter um pouco de habilidade. Bem, no caso aqui então, eu vou estar pegando, deixa eu ver aqui, o SU-30M2. Mas ele não é uma aeronave com tanta velocidade, mas vocês vão entender o que eu estou comentando. E sim, isso também funciona nos outros jogos. Pode ser um Ace Combat 2, um 3, um 4, um X. Só um Assault que tem, na verdade um Assault tem uma missão, mas lá é um pouco diferente. Já que a gente usa o DFM, mas tem um pouco a mesma lógica. Pula aqui, pula aqui de novo. Bem, como normalmente esse tipo de alvo, ele pode ficar ainda em linha reta que a gente tem que proteger. O truque é, vá até onde está o alvo aterro mais rápido que você puder. Claro, na velocidade que a tua aeronave permitir. No caso aqui da Transdance, a missão 10, os alvos, eles estão invisíveis. Então vocês, pelo menos, localizem onde está a galera. É, sai já, metendo bala. Claro, né, que pode acontecer de aparecer aviões, mas muito desse tipo de missão é mais velocidade e atire antes que o cara atire no teu ala. Vou aparecer aqui de novo. O bom aqui, pelo menos, é que os alvos que a gente tem que escoltar, como eles são móveis, eles costumam se mover. Mas, dependendo do jogo, esse tipo de aeronave de escolta, que a gente tem que acabar escoltando, eles não se movem. Então, acaba sendo muito esse truque também de, vá o mais rápido possível, localizem onde está o alvo e já destrói ele. E, claro também, se você já tiver um pouco mais de habilidade também, já jogou alguns outros jogos anteriores e já sabe esquema, você sabe muito bem que você pode até usar uma aeronave com armamentos a ar, já que pode acabar facilitando, já que são alvos a terra. E, claro, o truque interessante dessa missão, caso você esteja jogando 7 pela primeira vez, é você ficarem prestando atenção de estar vindo os astros de mísseis, que daí ele vai dedurar. Opa, tem um alvo mais ou menos por aqui. Aqui meio que já apagou, mas dá pra chutar que está vindo daqui. Ali. Ó, o Rupert 1 tomou um missão, mas eu já vou estar acabando aqui, que eu não vou estar chegando a mostrar a missão inteira. Inclusive, o interessante que eu escolhi essa missão é, ó, pior que apareceram alvos aéreos, só os aéreos são móveis e vou estar enfrentando um inimigo que é mais parado. Como que a gente impede eles? Simples, como eu falei, velocidade acaba sendo o primordial desse tipo de missão. Chega neles antes que eles se aproximem. O truque mais interessante desse tipo de coisa é o quê? Se ele, vamos supor, é que ele enrage ali e está se aproximando muito do cargueiro. Vocês foquem nele primeiro porque ele vai acabar desfocando. Aí vocês vão conseguir bater. Aí o outro, normalmente, ele provavelmente vai ter um que vai estar atrás de você, ou ele vai estar tentando ir. Aí o outro é, tenta pegar os caras que estão focados no teu aliado. Esse aqui encerra praticamente o nosso vídeo falando sobre como que se enfrenta, ou no caso, escolta, esse tipo de alvos terrestres, aéreos, e impede deles tomarem dano. O próximo vai ser nosso último, que vai ser mais focado em reabastecimento e aterrissagens. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!